E galera, nesse vídeo eu trago pra vocês o melhores aplicativos do mês de janeiro, né? Vamos começar aqui, primeiro vídeo da série melhores apps aqui em 2019, beleza? Vamos começar aqui então com o aplicativo Assistants Just Cuts, né? Eu trouxe um vídeo ontem falando sobre esse aplicativo. Resumão aqui, basicamente, você vai dar funções para o seu botão Home, né? Seu botão Home, pra os leigos aí que não sabem, é que você consegue acessar o Assistant, né? Então, tipo, eu já dei uma função pra ele aqui, então, tipo, não vai abrir o Google Assistant porque eu tô utilizando ele aqui, tá bom? Então, mas enfim, esse aplicativo vai dar funções, né? Esse botão, como configurações rápidas, né? Notificações, você pode tirar print, mas só se você tiver no Android Pie. Você pode ativar o Flash, né? A lanterna. Você pode prender, né? A rotação. Que no caso, isso aqui, você pode escolher vertical ou vertical horizontal, né? No caso, gira automaticamente. Você pode aí dar funções aí, também nos botões de voltar. É bem interessante esse aplicativo, se não precisa de root, beleza? Então, vamos pro próximo. Papers. Papers é um aplicativo aí de Wallpaper, né? Como já diz o nome, né? O nome é outro aplicativo. Um aplicativozinho de Wallpapers. Tem bolar língua. Deixa eu carregar aqui, ó. Você pode comprar a versão Pro, tá? Mas, tipo, basicamente, você vai ter aí, creio que, alguns pacotes de Wallpapers Premium, né? Pacotes exclusivos. E você não vai ter propagandas, tá? A parte ruim desse aplicativo é que, de vez em quando, cai os servidores. Não sei por que, tipo, agora não tá carregando, tá? Pode carregar a qualquer momento, mas vocês viram aí que deu aí. Não conseguiu carregar, beleza? Temos aqui a aula de populares. Os últimos aqui. Carregou aqui, aparentemente. Então, aqui a gente tem, ó. Vou botar pra carregar de novo, senão vai demorar mais, né? Então, aqui a gente tem Wallpapers aí. Bem bonitos, tá? Óbvio que tem. Aqui é o tipo de aplicativo que tem todo tipo de Wallpaper, né? Pra todos os gostos. É um Zed da vida. Vocês estão ligados o Zed, né? A maioria dos Wallpapers eu creio que sejam aí com qualidade boa, né? Acima de Full HD. Certo? Então, se você tem um celular com tela Full HD, você não vai precisar de um wallpaper com qualidade mais que isso. Beleza? É, mas enfim. Aplicativozinho normal de Wallpapers. Vamos pro próximo. Augusto Music. É um Music Player, certo? Normalzão. Não me lembro, não me recordo se ele vem com esse tema AMOLED, né? Esse tema preto AMOLED. Porém, é um player completo, né? Você pode aí baixar suas músicas. Daí aqui, ó. Você pode tá editando aí título, álbum, artista, gênero. Né? Eu queria que todos os players de músicas tivessem essas funções, mas nem todos tem. Tá? Peguei ele em promoção. Beleza? Então, gente. É um player de música basicão que vai ter praticamente todas as configurações aí. Pelo menos a maioria dos outros players aí, como Rocket Player, enfim. Tem... Cara, me esqueça o nome. Eu utilizava muito, cara, esses players aqui. Atualmente, eu tô utilizando Spotify e Google Play Music, certo? Mas eu não utilizo mais esse tipo de player. Né? Mas, sei lá. Se você não curtiu o Google Play Music, Você pode tá baixando seus arquivos de música e tá reproduzindo nesse player. Tá? É bem legal mesmo, tá? Vamos pro próximo. Encelados e Compaq. Beleza? Tem aí 335 ícones. Tem esse padrão quadradão. Vamos ativar ele aqui logo pra vocês verem. Por algum motivo ele não tá com a arte, cara. Aqui nos ícones eu não entendo por que não tá. Beleza? Peguei em promoção também. Se não me engano eu peguei em promoção. Maior das Incompaqs que eu trago aqui, galera. Eu pego em promoção. Vamos ver aqui, ó. Então, são 335 ícones. A maioria dos ícones, óbvio, não vão tá personalizados. Do Google, a maioria vão tá, óbvio. Então, aí tem esse padrão quadrado. Alguns ícones são bem bonitos, são bem cleans, né? Que é basicamente aí o ícone original, porém com forma quadrada, né? Bem interessante, ó. Beleza? Vamos pro próximo. Também é o Icon Pack. Aura Icon Lite. Tem outro do meu desenvolvedor que é o próximo aplicativo, ó. Como vocês estão vendo aí, basicamente, os ícones redondos. Vamos aplicar ele aqui. Dá aquela esperada. E aplicou. Então, ó. Todos os ícones vão ficar com essa linha, né? Nas bordas. A linha tem a cor aí do aplicativo. Se é Facebook, a linha vai ser azul. Tá ligado? Enfim. Vocês entenderam? Ó. E ele vai... Ele tem um algoritmo que ele vai equipar aí todos... Todo e qualquer ícone. Então, tipo, ele pode ter, sei lá. Apenas 3 ícones personalizados. O algoritmo dele vai entender. Que é pra personalizar todos. E aí ele vai fazer esse padrão em todos os ícones, né? Então... Eu creio que não vai ter nenhum ícone aqui. Que não vai ser personalizado, tá? Esse é o Aura Icon Lite. Tem o Aura Icon Polar. Que é basicamente a mesma coisa. Mas eu creio que num... Num estilo mais clean. Né? Ele tem a linhazinha também. Mas vamos ver o que muda aqui. Eu acho que já aplicou agora. Então ele tem aí as cores, né? Mais... Mais puxada por os ícones originais. Cara, não é um compact feio. Vou te dizer. O único que pareça. Eu gostei mais ou menos. Né? Não é o tipo de compact que eu utilizaria. Mas talvez fica... Fique... Fique legal em algum tipo de home screen, cara. Ó. Da hora. Vamos pro próximo. Evolve Wallpaper. Também peguei em promoção. Esse aqui é... Vem parecido com Backdrops, tá? Porém, esse aqui é o desenvolvedor. Cara, não lanço wallpapers nesse aplicativo, sei lá, há muitos meses. Né? Talvez há um ano. Né? Eu baixei esse aplicativo aqui no ano passado, cara. Não sei em que mês. Esse aqui foi no primeiro semestre. Tava aqui, ó. Os novos, né? Na aba de novos. Wallpapers. Já tinha esses wallpapers aqui. Esses quatro. Beleza? Mais e mais aqui tem, ó. Categorias. Primeiro aqui, all. Todas. Todos wallpapers. Então aqui, cara. São wallpapers bem bonitos. Aí com... Com padrão aí... Clean, né? Com padrão bem minimalista. Bem bonito mesmo. Qualidade ótima. Beleza? Fico bem... Bem triste que o desenvolvedor tenha parado de mandar novos wallpapers. Mas, tipo... Qualquer momento ele pode mandar, tá ligado? Ninguém sabe. Eu não acompanho ele nas redes sociais. Mas, sei lá. São wallpapers bem bonitos mesmo. Tá? Muitos dos meus wallpapers eu tirei daqui. Tá? Então pra você que pergunta aí. Cara, qual é a sua wallpapers? Cara, se você ver algum vídeo aqui no canal onde eu mostro aplicativos de wallpapers, meu irmão, baixa. Porque a maioria dos meus wallpapers eu tiro de aplicativos, né? Mas, claro, também tiro muitos wallpapers de comunidades do Google Plus, né? Pena que o Google Plus vai acabar. É, não sei quando vai acabar. Se eu não me engano, eu fiquei sabendo que era agora no mês de janeiro, mas, não sei. Até agora, nada. Mas, enfim. Esse foi o wallpapers. Vamos pro próximo Magme. É o Icon Pack também. Então, ele tem um padrão... Bem parecido com o Delta, né? Aquele Icon Pack Delta grátis na Google Play. O Magme não é. Eu tô falando do Delta, tá? Esse Magme eu peguei em promoção, se eu não me engano, também. Se eu duvidar, ele até ainda tá em promoção. Então, ele tem cores aí dos ícones pouco saturadas, eu creio que é assim que se diz, né? Seriam cores pouco vivas, né? Então, olha aí, o Spotify tá bem interessante. E, cara, esse tipo de homescreen é bem bonito, tá? Deixa eu dizer, combina aí as cores do Icon Pack, cores do Widget, cores wallpaper, principalmente. Fica uma combinação bem interessante. Então, esse foi o Magme. Vamos pro último aqui. O AVPro. Aqui você vai conseguir fazer seus próprios wallpapers. Esse aqui é um aplicativo bem simples, tá? Na realidade, tem alguns padrões aqui, ó. Ó. Alguns presets, né? No caso, vocês entenderam mais ou menos, a wallpapers vai ser assim. Você pode clicar em alguma barra, escolher uma cor, tá ligado? Escolher a cor que você quiser ir fazendo seu wallpapers, tá? Eu achei interessante, então eu resolvi trazer. Beleza? Link de todos vão ficar na descrição, certo? Então, se você curtiu, se você quer que essa série continue, né? Ao longo do ano aí. Que eu traga todo mês. Que realmente dá um pequeno trabalho. É, testar aí tantos aplicativos. Escolher aí os melhores, entre aspas, né? E trazer um vídeo pra vocês é, tipo, né? A coisa mais fácil do mundo. Ainda mais pra mim, que eu tô sem tempo, realmente. Vocês estão vendo que a frequência de vídeos do canal caiu bastante. Cara, visualizações mensais caíram pela metade, tá ligado? Não sei como. A rentabilidade, né? A monetização travou em certos valores, né? Fica travada aí nessa, em uma certa linha de valores. Mas, cara, fico bem triste. Porém, realmente eu não tenho tempo pra focar no canal. Como eu tava focado em 2016 e até o início de 2017. Beleza? Eu tava realmente bem focado. O canal tava crescendo bastante. Se eu, sei lá, se eu tivesse focado em 2017, 2018 inteiro, cara. Talvez eu teria conseguido a meta que era 10 mil inscritos até o final de 2018. Mas, enfim, a vida que segue. Realmente tem coisas mais importantes pra focar. Beleza? Mas eu não vou parar com o canal, óbvio. Se, sei lá, ficar uma semana sem postar, não tem problema. Eu vejo o canal todo dia, a situação e tudo mais. Então, não se preocupem. Já me perguntaram se o canal vai acabar por causa da frequência de vídeo. Não, não vai acabar. Nem que eu poste, sei lá, um vídeo por semana. Eu gosto muito de fazer isso aqui, beleza? Tutoriais e tudo mais. Eu gosto desse tipo de conteúdo. E, realmente, tem bem poucos canais aí que fazem esse tipo de conteúdo. Então, é isso. Vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.